Salve, guys! Beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de CSGO React segunda-feira. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o canal que eu trago aqui, as melhores jogadas que rolaram aí na última semana no cenário competitivo de CSGO. Esse é o CSGO React. Nessa última semana tivemos o início do I.M. Katowice 2021, galera. Um dos campeonatos mais importantes da história do CS. Sempre, 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 todo ano, sempre promete grandes partidas e não começou diferente, né? Fase de grupos finalizada, playoffs definidos. A gente já tem todos os times, inclusive um deles é a Team Spirit, que surpreendeu demais, até mesmo com uma vitória sobre a Astralis, que no último mapa quase ganharam de 16 a 0. A gente vai ver alguns clipezinhos, mas vamos focar agora nesse aqui. Tá um 2x3, o pessoal... O que é isso? O que o cara tá fazendo lá em cima, velho? Mano, inicialmente, era um 2x5. Os caras todos meados. É aquele round que você não sabe como é que eles vão ganhar, tá ligado? Olha onde o Magic está, mano. É, a Spirit tá com tudo, galera. O CS e CIS tá muito forte, muito forte mesmo. Tanto que os quatro que estavam disputando pra passar de grupo, passaram. Tem quatro times CIS nos playoffs, galera. Né? Olha o Magic aí. Magic! A mesma dupla! É a mesma dupla! Dexter vai ser... Mano, no futuro o cara vai ser zica, viu? Mano, é até estranho, porque, tipo... A Spirit tirou o Idisbalance pra colocar o Dexter, e o Idisbalance já era bom pra caramba. Meu Deus, mano! Como é que os caras começam a partida desse jeito, minha gente? Olha aí, terceiro mapa. Vamos ver. Nossa! A Jiggle do Nex é forte demais, guys. Ui! Ui! Olha a calma do maluco. A Jiggle dele é muito forte, guys. Muito forte. E olha quem apareceu aí. Fallen, o verdadeiro professor, fatiando o Brock contra a FaZe. A FaZe que pegou o número da Liquid na Blast, mas agora na... A Ian Katowice com a estreia, ó. Do Kerrigan, guys. Com a estreia do Kerrigan. Não conseguiu ganhar da Liquid, não. Twitch quase aprontou ainda pra cima do pessoal. Mas a facada do Fallen ali foi da hora. Vamos lá. Vitality acabou caindo nos grupos também. Mano, resultados... Acho que ninguém esperava, tá ligado? E essa é a graça desse campeonato, mano. Ui! Nossa, amigo. Mano... Mano do céu. Teve um momento que eu achei que ele ia acertar o cara pulando. Quando o cara pulou, eu falei... Meu Deus, ele vai dar flick. Deu, mas não acertou, né? Deu, mas não acertou. Galera, deixa o like aí, hein? Meu Deus, o Art de Bizon! Eu já tinha visto esse clipe. Que peça, velho. Que peça, mano. Ai, caraca, velho. Não é possível, velho. O cara ruxou. O mais da hora não é ruxar. É que ele segurou o dedão mesmo, ó. Atirando sem parar. Mano, isso é muito engraçado, velho. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Virtus.pro, outro time aí, inclusive eliminou a FURIA, né? Foi pros playoffs. Mais um time CS nos playoffs. Esse aí do Kazak. AVP... Todo mundo sabe, né, gente? É um pessoal que evoluiu muito aí no CS, mas que às vezes deixa a desejar. Olha o Simple, mano. Nossa, ele é muito bom, velho. Tipo assim, o Simple no último round, ganhou o round, 16x9, terminou a partida. No último round ele vai lá segurar B de Alps, só que ele vai e segura de Eagle, mano. Ah, o Molotov já era, meu amigo. Galera do céu, mano. Esse round... Cara, foi só um triple kill no total, né? A gente pode ver ali embaixo. Mas a dificuldade do Glaive ganhar ele era absurda, guys. Porque se vocês verem aqui no minimapa, Molotov... Não tem pra onde ele correr, meu amigo. Ele teve que abrir. E abrindo ele fica exposto. Cara, sensacional. Vamos nessa. Segundo mapa aí. A Stralis foi bem nos grupos, tá? Apesar da derrota pra Spirit, era uma partida que não valia tanto assim, né? O ganhador iria para as semifinais e o perdedor ficava nas quartas de final. Então, na minha opinião, eu já vi muito time não ir direto para as semifinais e acabar ganhando o campeonato da mesma forma. Não muda muita coisa, tá? Vamos nessa. Tem bastante clipe hoje, tá, galera? Tem bastante clipe. Pega a pipoca. O que vai rolar aqui, mano? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Ah, meu amigo. Gente, que absurdo. Olha aquele pezinho pra pegar o cara agachado atrás do carro, que é um pixel roupado, mano. Os caras criam um counter pra tudo mesmo, viu? Vou falar pra vocês. Que maravilha. Esse é muito louco, velho. É muito louco. Eu já tinha visto aquele pezinho uma vez. Meu Deus, olha o Chopper. Caraca. Vamos lá. Vou falar pra vocês, gente. O Borup ali deu um... Calma aí. Repara, repara aqui, ó. Olha a flecha do Borup. Eu acho que cegou os amigos tudo, pô. Cadê? Bangou os amigos. Olha, ó, amigo cego. Outro cego também. Meu Deus. A assistência mais da hora do mundo, velho. O Borup cegou três amigos dele. Olha o Dexter aí de novo. Dessa vez com o Chopper. Morreu. O Chopper vai ganhar isso aí? Foi 16 e 14 essa partida? Ui, 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 ui. Esse cara é forte, gente. Esse cara é tão forte porque navega. Navega Squadron. Pra quem é mais antigo aí. Ele fazia um serviço nos Majors, viu? Cara, é da hora. Olha o Kerrigan. Kerrigan! Capitão! Boa demais. Eu gosto muito do Kerrigan, galera. Não vou esconder. Pra mim ele é o melhor, ou se não, um dos melhores em game leaders aí do cenário do CS. Disparadérrimo. Da hora pra caramba. Fiquei feliz de ver ele na face de novo. Me deu um ataque de espirro aqui. Mas também com esse lance do Stamman aí, mano. Caraca, velho. Olha, a Heroic tava perdendo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tava perdendo de 12 a 13, velho. Olha a Gambit. Muita gente, inclusive, ficou zoando a MBR. MBR do Fallen, KNG, TRK, Feira e Taco. Eles so... Nossa, sofreram pra ganhar da Gambit. Aquela Gambit que naquela época tinha ganhado dois MD3s da nave. Nos campeonatos que ia pro Major, né? Que contava pontos e RMR. Ele é do CIS, né? Obviamente. Tinha ido super bem nos campeonatos lá. E a MBR ganhou. E todo mundo zoando. Nossa! Mas também. Ir pra 3 OT, 4 OT contra a Gambit. Pelo amor de Deus. Olha a Gambit aí hoje em dia, gente. Na moral, Hobbit já ganhou muitos títulos. Já foi um dos melhores jogadores do mundo em 2017, pra quem lembra, né? Foi o melhor jogador do Major lá também. Do Major não, desculpa. Da final do Major contra a Immortals. Do próprio KNG. O MVP daquele Major foi o Adren. Mas aqui a gente tem também o Shiro. Shiro é bom pra caramba, gente. O Exile é bom pra caramba. Galera, não dá pra subestimar, gente. Não dá pra subestimar, mano. De subestima, acontece isso aí, ó. Herói que perdeu. Foi eliminada pra Gambit. E a Gambit tá onde? Nos playoffs. I am Katowice com Gambit nos playoffs. Com aqueles jogadores ali. Eu nunca virei isso na minha vida, cara. Religião da Massa. Com Swaug. Religi com armas, com scope. É perigoso. Periculoso. Eu vou comentando as paradas, gente. Que eu acho interessante mencionar pra vocês, tá? Muitas vezes as pessoas nem sabem. De onde saem os jogadores e tal. Mas raramente tem um jogador super novo que nunca apareceu, tá ligado? Um jogo assim, até mesmo, você sabe, o melhor dos likes do Zai Wu, no outro lado. Nossa! Olha lá, foi uma dó a Liquid ter perdido a Nanky também. Podia ter fechado 2x0 essa série, hein. Vai que vai, vai que vai, Missuta. É bom, mano. O cara é bom. Mano do céu, velho. Que pelotada, velho. Esse lance aqui, eu coloquei aqui, guys. Mas não... Não é tão merecido assim, tá? Mas é legal. Porque o Apex... Ele tava desanimado. Ele tentou se aposentar. Olha esse prisão que ele deu aí. Ele tentou se aposentar, galera. Mas ele pensou, não, eu não vou me aposentar, não. E voltou a jogar. Daí eu pensei, ah, vou fazer uma homenagem pro cara. Vou deixar o lance dele lá. E é isso, gente. Um sprayzão aí. Spray transfer. Jogo super apertado também. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Ele tá só esperando pelo som, né? Ele sabe que o cara tá ali. Agora ouviu que foi embora e vai ir atrás. Ele vai fatiar, ele vai fatiar, mano. Não dá, velho. E outra coisa que é importante é trazer esses clipes. Pô, esse jogo aqui, stream secundário ou terciário até mesmo, tá ligado? Tava rolando muito jogo simultâneo, então... Não tem como todo mundo ver tudo, né? Ah, foi da hora, gente. Foi da hora. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Perderam o round. Mas foi legal. Vamos nessa. Ó, o Nico. Que isso, cara? Matou ainda o Ethan. É, meus amigos. Se não me engano, o Nico ainda vai fazer mais um crimezinho aí. Da hora demais. E foi dois mafos apertados, mano. Você vê que cada coisa faz diferença. Kenny está errando muito tiro, cara. O Kenny está errando muito tiro. Não é mais o mesmo. Vamos lá. Nave contra a Fury, hein? Olha aí. Jogaços também, mano. A Fury... Ah, eu esqueci até de mencionar. A Fury, galera. O Junior. O Juninho, velho. Olha lá o Juninho. Highlight tem ele. Botei aqui, pô. Highlight do Juninho. Um... Piquing simple as well. From ticket. Electronics found a way into B. Bomb needs to get to him, though. It's a long way away. Flamey, this is, unfortunately, the right play. He would have loved to use his window position, but he needs to get this bomb in the sight. And it's such a long rotation, rather, through apartments. Casarato spotted electronic getting on the car, so he knows that B has been lost. But with the bomb plan not down yet, they're wondering, well, where is this package? Where is it coming from? Junior picking electronic and stopping the bomb from evil. 4K do Juninho, hein? Vamos lá. O que vai pegar aqui? Caraca, ele tomou um dano varadinho, o Flame, mano. Que bizarro. Caraca, mano. O que vai pegar aqui? E agora é só o Juninho looking desperately to flush these players out of the sight, mas o time is not on his side. E, as he walks out, he's so ready for Simple here. And Simple lands the shot to... Meu amigo. Cada um que eu vou dizer pra vocês, mano. O que que tá pegando aqui? Meu Deus! Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Vamos estudar o que aconteceu aqui. O Art tem o kit. Meu Deus, mano. O Art saiu correndo, cara. Rushou. Que papelão, hein, meus amigos. Que papelão. Isso aí é um pouquinho de problema de comunicação, né, mano? Não acho que é por conta de estar ali falando inglês, mas é um problema de comunicação. Acontece. Só que aí também se ferrou, né? O time, pô. Ah, não, não. Não, não. Não faça, é simples. Oh, meu Deus. Vinny está... Bateou, mano. É mesmo a Fúria. As chances de Fúria, um homem é tudo que resta. E o Fúria está na cabeça. Eles vestiram a Fúria em cada fronte. E aqui, no Nuke, essa casa de cartas vem desaparecendo. Complicado Complicado Essa partida ela não eliminou a Furi ainda Ela jogou contra a Virtus.pro mesmo Depois Virtus.pro que eliminou a Vitality Isso é importante mencionar Ota! Ota! O RPK tá... Tá fiadinho, mano Pior que a movimentação dele nem boa é É tipo igual a do Apex, tá ligado? Não é boa Dá pra compensar Isso é duro pra caramba Deu azar porque os caras fizeram um double pick Azar não, né? Foi competência da Virtus.pro Fazer o double pick e tudo mais Uma boa tentativa do RPK, mano Do tanque Arp Tank Nossa Fúria contra a Faze Partida eliminatória, tá? A Faze foi eliminada também Os brasileiros, na verdade O único brasileiro que restou no campeonato foi o Fallen, né? Pela Liquid Mas olha o que o Kacerato fez, gente Oh! Mano, essa bala, ela é ridícula, velho Ele não tinha nem descido no banquinho ainda, galera É ridícula, velho É ridícula Que doido Ó o Juri na trem Cara, o Yuri é muito forte no Bombsite B Ele é muito forte Um dos melhores do mundo, inclusive, na minha opinião Segurando o B na trem Muito forte mesmo, guys Da hora pra caramba E tá jogando com a M4 a 1S, hein? Curiosidade Todo mundo critica ela? Eu gosto Ai! Ah! Mano, esse clipe aí, velho Dexter solvendo a riddle Ele sabe que você tá dentro E ele coloca o bala Dexter Ele quer mais E ele o toma por força Zimbax Liga pra fazer da matéria Dexter solvendo o riddle Ele sabe que você tá dentro E ele coloca o barro no palco Dexter quer o Ace Só que eu quero ver esse cara na lã, né? Tem isso, galera. Tem isso. Que balas são essas? Nossa, o device tava 2 barra 10, mano. O Exitus found é 3rd. O seu Deagle está voando. Ele ainda recuperou um AWP. Zipex é feito. Ele está sendo encontrado. E isso é o seu 10º. O Espirito. E o seu device é rápido. O que você vai fazer? Olha o placar, mano. O que é isso, meus amigos? 1x3. 1x3, galera. 1x3, não parece que o Astralis vai subir muito rápido. Tapa no 1. Eles estão difusando. O Magisk está no 1. 1x difusado. Nele para uma arma. Find a Glock. Find a Glaive. 2 segundos. Não! Ele está indo agora! Não! Não o 8º. O Exitus está paniquando. 2x3. 1x3. 2x3. Não! 3x3. O Kiko. 3x3. 4x3. 1x3. 3x3. 4x3. 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 Ali na Astralis e Spirit passaram Aquela partida ali era só pra definir quem Passaram em primeiro do grupo Ou em segundo, mais nada além disso Olha o Juninho Caralho, Juninho Juninho, mano Ele até foi bem, galera Teve partidas que ele foi super mal Teve uma ou duas partidas que ele foi super bem Mas a maioria foi no mais ou menos, tá ligado? Questão de performance Meu amigo, Sanji, você entregou, velho Sanji do céu, você entregou Sanji, você entregou, meu amigo Cacerato Representou Mas o Sanji entregou Essa é a verdade Vamos nessa Cacerato que foi o destaque da fúria no campeonato Ele e Yuri como sempre, né? Mas ele mais Ele mais Caraca, mano Caraca, mano Que bala nojenta que você acertou, hein, Jamie? Seu cagado Melhor série do campeonato até agora Nave contra Liquid Quem assistiu sabe do que eu tô falando Foi insano, gente Foi insano De verdade Vamos ver os clipes aqui que eu separei O que que é isso, cara? Bandido Isso aí é coisa de bandido, gente Eu tô falando pra vocês Eu tô falando Eu tô falando E aí vamos ver a sequência do mesmo round, cara Eu falei plantando Como que a nave perdeu esse round, mãe? O Nave é forte pra caramba também, né? Não dá pra... Não dá pra deixar ele de lado, não Mas vai rolar o ex do Nave, né? Já era Não foi um ex do Nave Mas o professor, ele tava ali pra garantir que o Flame não ia salvar arminhas Mano, como é que o... Cara, que bizarro Vamos nessa aqui Passando a Nank A Nank foi um mapa totalmente da nave Desculpa, galera A D2 Tava pensando aqui Tava refletindo A D2 foi um mapa totalmente da nave E aí o Stewie aprontou pra cima do Simple, né? O Stewie jogou muito na Inferno Muito mesmo Muito round com impacto Clutch O cara foi bem demais Foi bem demais Se eu não me engano Aqui a gente já tem um... Um round poderoso dele É Exatamente, guys O que? Mano, o que tá acontecendo, velho? Isso foi insano, velho O melhor clipe pra mim foi aquele líder do Stewie segurando o B, gente A dificuldade pra ele fazer o que ele fez Não tá escrita, viu? Vamos nessa 15 a 14 pra nave, galera Repara nisso Repara nisso 1x4 do Simple Foi 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 Mano Olha isso, cara Mas quem tava lá? Quem tava lá? Tchutchucão, rapaz Tchutchucão Stewie 2K Young Stew Smoke Criminal É, meus amigos Não é fácil não, viu? Agora, isso aqui foi triste, viu? Isso aqui foi triste Mas olha Olha a tática da nave Olha o pessoal Quem que tá varando O número 4 O Bumit Tá lá na ponte Varando O tapete, mano E o pessoal O Beat e o Electronic Foram no chuzinho Mas foram rápido no tapete Já era, mano Isso aí é um anti-stretch do caralho, velho E o Electronic Acabou com os caras, velho Já era Bizarro, né? Mas é isso aí 21x19 pra Liquid É, último round do jogo, né? Liquid ganhou, galera Professor tá nas semifinais Da AM Katowice Só faz tempo que isso não acontece Última vez Se eu não me engano Foi em 2019 Mano, olha o Grimm, velho Olha o Grimm Calma lá Vamos voltar Olha o Grimm Que hold, velho Pixel muito forte, inclusive Free kill pra caralho É, mano É, mano Vamos ver a sequência do round só agora, né? Pra gente finalizar com chave de ouro Mas, galera Se vocês curtiram Os CSGO Reacts de hoje Não se esqueçam de comentar Escolhendo o clipe de vocês Eu vou deixar o hold do Stewie De Mc10 e USP No armado, tá? Já era, bitch Professor O Fallen não jogou tão bem assim Nessa série aqui, galera Mas Fez a parte dele também Teve alguns rounds bons Tá sendo Esse é o primeiro campeonato da Liquid Como o Fallen de In Game Leader O que é importante mencionar Porque Até agora não perderam Ganharam todas as partidas Tão indo bem, né, gente? Quem sabe até mesmo ganhe o campeonato Vamos ver Vamos manter os pés no chão E ver o que vai acontecer Nessa semana agora Pra quem não sabe Eu trouxe um vídeo-guia aqui Sobre a Aen Katowice Se você tem alguma dúvida Sobre o campeonato Clica no cardzinho aqui em cima também E assiste Pra tirar elas Eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Deixa aquele like aí E nos vemos na próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí